Audiência Pública para Avaliação das Metas e Resultados Fiscais do 2º Quadrimestre do Exercício 2020 da Prefeitura Municipal de Morpará Uma gestão sobre a responsabilidade do Sr. Cirlei Novaes Barreto Senhoras e senhores, este relatório é objetivo a demonstrar o desempenho da execução orçamentária e financeira do município de Morpará durante o 2º Quadrimestre do Exercício 2020, assim como avaliar o cumprimento das metas fiscais previamente estabelecidas para o orçamento fiscal e da Seguridade Social da Prefeitura em atendimento ao § 4º do art. 9º da Lei Complementar nº 101 de 2000, que é a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal A avaliação das metas e resultados fiscais do 2º Quadrimestre foi dividida em quatro etapas A primeira, falaremos sobre as receitas orçamentárias, a segunda, as despesas orçamentárias, a terceira, os resultados fiscais e, por último, os índices constitucionais e legais Nas receitas orçamentárias, está previsto, pela Lei Orçamentária Anual de 2020, uma arrecadação para o município de Morpará no montante de R$ 28.948.844,00 Ao final do 2º Quadrimestre, que compreendem os meses de janeiro a agosto de 2020, a arrecadação do município foi de R$ 14.929.594,26 Representando 51,57% do total previsto para todo o exercício No mesmo período do exercício de 2019, o percentual arrecadado ao final do 2º Quadrimestre havia sido de 52,79% Portanto, a arrecadação do exercício de 2020 está abaixo da previsão estabelecida para todo o ano Uma vez que, ao final do 2º Quadrimestre, deveria estar próxima aos 66% A receita é dividida entre receitas correntes e receitas de capital Nas receitas correntes, que são as receitas para manutenção da gestão, foi arrecadado R$ 16.320.867,68 E nas receitas de capital, que são as receitas de investimento, onde estão aí a previsão de receita de convênios Firmados com a União e com o Estado, foi arrecadado R$ 178.285,71 E o total previsto para todo o ano é de R$ 4.632.170 Nas despesas orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual de 2020 prevê o mesmo valor de despesas que é previsto na receita Então, a despesa total prevista para todas essas 2020 é de R$ 28.948.844 Ao final do 2º Quadrimestre, o município realizou de despesas R$ 14.789.060,13 Representando 51,09% do total previsto para o exercício No mesmo período do exercício de 2019, esta arrecadação foi o equivalente a 49,39% Assim como na receita, a despesa também é dividida entre despesas correntes e despesas de capital Nas despesas correntes, o montante aplicado foi de R$ 13.483.287,49 E nas despesas de capital, foi de R$ 1.305.772,64 As despesas realizadas pelo município de Morpará até o 2º Quadrimestre estão divididas da seguinte maneira A Câmara Municipal realizou pouco mais de R$ 615.000 de despesas A Secretaria de Governo, pouco mais de R$ 282.000 Controladoria Geral, pouco mais de R$ 22.000 Procuradoria Geral, pouco mais de R$ 85.000 Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, pouco mais de R$ 2.400.000 Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, pouco mais de R$ 1.250.000 Secretaria Municipal de Saúde, pouco mais de R$ 503.000 Secretaria de Agricultura, Pesca, Turismo e Meio Ambiente, pouco mais de R$ 237.000 Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Serviços Públicos, pouco mais de R$ 1.286.000 Fundo Municipal de Assistência Social, pouco mais de R$ 474.000 Fundo de Desenvolvimento da Educação, pouco mais de R$ 4.196.000 Fundo Municipal de Saúde, pouco mais de R$ 3.417.000 Totalizando R$ 14.789.060,13 de despesas liquidadas até o final do segundo quadrimestre do exercício de 2020 Passaremos agora para a demonstração dos resultados fiscais Iniciando pelo resultado orçamentário Que demonstra o valor atingido pela administração pública na gestão orçamentária dos recursos O resultado orçamentário é obtido através da diferença entre as receitas orçamentárias Deduzidas das despesas orçamentárias Se o resultado for positivo, temos um superávit Que são as receitas maiores que as despesas Caso o resultado seja negativo, então se caracteriza o déficit orçamentário Que são despesas maiores que as receitas Para apuração do resultado orçamentário, foram considerados os valores da receita arrecadada Bem como os valores da despesa liquidada até o segundo quadrimestre do exercício de 2020 Conforme demonstrativo, podemos ver que o resultado orçamentário do município de Moro Pará Ao final do segundo quadrimestre é um resultado positivo Portanto, um superávit orçamentário Que demonstra a responsabilidade da gestão em não realizar mais despesas do que vem recebendo de receitas Então mesmo com a queda da receita, o município vem se adequando e não realizando despesas maiores que suas receitas Portanto, a receita orçamentária que foi de R$ 14.929.594,26 Contra as despesas liquidadas de R$ 14.789.060,13 Nos dando um resultado de superávit orçamentário Que são as receitas orçamentárias maiores que as despesas orçamentárias Resultado primário é definido pela diferença entre receitas e despesas primárias Despesas não financeiras do governo Exclui-se ainda a conta as receitas e despesas com juros Caso essa diferença seja positiva, tem-se um superávit primário Caso seja negativa, tem-se um déficit primário O superávit primário é uma indicação de quanto o governo economizou ao longo de um período de tempo Com vistas ao pagamento de juros sobre a sua dívida Já um déficit primário indica exatamente o contrário Ou seja, indica uma parcela de aumento da dívida doente no período Portanto, obter um resultado primário positivo É um passo fundamental para manter a dinâmica da dívida pública controlada Podemos observar que o resultado primário do segundo quadrimestre de 2020 do município de Morpará É positivo Ou seja, um superávit primário positivo Que indica um controle na dívida pública do município Então, nosso resultado primário é positivo em R$ 933.540,07 A meta para a LDO, para o exercício de 2020 Que é a nossa lei de diretriz orçamentária É de R$ 264.041,79 positivo Portanto, o município está alcançando a meta De forma bem superior Batendo a sua meta Uma vez que o total das receitas fiscais Foi de R$ 14.920.711,76 E as despesas de R$ 13.987.171,69 Próximo resultado É o resultado nominal Que está relacionado ao aumento ou diminuição do endividamento Corresponde a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final de um período E o saldo da dívida fiscal líquida do período anterior Caso o resultado seja positivo Indica uma diminuição do saldo da dívida Por outro lado, se o saldo for negativo Indica um aumento do saldo da dívida Podemos observar que ao final do segundo quadrimestre O resultado nominal do município de Morpará É positivo em R$ 1.904.174,76 Indicando uma diminuição no saldo da dívida do município A lei de diretriz orçamentária Previa uma redução no saldo da dívida De R$ 222.944,03 Portanto, o município vem cumprindo com o estabelecido No resultado nominal pela legislação Nossa dívida consolidada líquida era de R$ 1.896.632,11 Passando agora ao final do quadrimestre A não ter mais dívida consolidada pelo resultado nominal Uma vez que o seu resultado passa a ser negativo A dívida consolidada era de R$ 3.391.942,89 E ao final do quadrimestre passou a ser de R$ 2.590.054,45 Porém, esse total é abatido pela disponibilidade financeira Que são as deduções que o município obtém Veremos com maior clareza na próxima demonstração Que é a dívida consolidada Conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal A dívida pública consolidada ou fundada Corresponde ao montante total apurado, sem duplicidade Das obrigações financeiras do ente da Federação Assumidas para amortização em prazo superior a 12 meses Decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados E da realização de operação de crédito Também integram a dívida pública consolidada As operações de crédito de prazo inferior a 12 meses Cujas receitas tenham constado do orçamento A apuração da dívida consolidada quadrimestralmente Visa assegurar a transparência das obrigações Contraídas pelos entes da Federação E verificar os limites de endividamento De que trata a legislação Podemos observar aqui Que a dívida consolidada do município Ao final do exercício de 2019 Era de R$ 3.391.942,89 E agora ao final do segundo quadrimestre Passou a ser de R$ 2.590.054,45 Sendo a maior parte dessa dívida As contribuições previdenciárias Que são os parcelamentos com o INSS Então para o cálculo Da dívida consolidada líquida É considerado o total da dívida consolidada Menos as deduções Que são as disponibilidades financeiras Os processos em resto a pagar E os demais haveres financeiros Portanto, abatendo a dívida consolidada Das deduções Que é a disponibilidade financeira Que o município tem Zera-se a dívida consolidada Permanecendo ainda um saldo financeiro De R$ 7.542,65 O Senado Federal Limita A dívida consolidada A dívida do município Em 120% Do valor da sua receita corrente líquida Portanto Ao final do segundo quadrimestre O município de Morro Pará Está com a sua dívida consolidada Sobre a receita corrente líquida Negativa em 0,03 Então o município poderia se endividar Conforme o limite federal Do Senado Federal Em até do R$ 22.735.950,00 Portanto, com base no cálculo Da demonstração da dívida consolidada Líquida O município, caso fosse quitar Todo o seu débito De a dívida consolidada Teria disponibilidade financeira para isso Passaremos agora para os índices Constitucionais e legais O governo não possui total liberdade No uso dos recursos públicos A separação dos poderes O equilíbrio orçamentário E o endividamento vinculado Em determinadas áreas fundamentais São limitadores da atuação governamental Além dos limites fiscais previstos na LDO Como veremos a seguir Há limites constitucionais e legais Que a gestão precisa cumprir Durante a aplicação dos recursos públicos O primeiro limite É a despesa com o pessoal Onde a nossa lei de responsabilidade fiscal Em seu artigo 20, inciso 3 E alíneas A e B Determina que a despesa total com o pessoal do município Não poderá exceder o limite De 60% da receita corrente líquida Para a esfera municipal A divisão ficou de 54% para o poder executivo E 6% para o poder legislativo Esse percentual é apurado Dividindo a soma das despesas com o pessoal No mês em curso Mais os 11 meses anteriores Pela receita corrente líquida do mesmo período Nos últimos 12 meses O índice da despesa com o pessoal do poder executivo Ficou em 52,83% Portanto, dentro da meta estabelecida Pela lei de responsabilidade fiscal Podemos observar que o limite máximo Da despesa com o pessoal para o município Demor parar É de R$ 12.277.415,43 E o total da despesa ao final do segundo quadrimestre Foi de R$ 12.012.491,44 Que equivale a 52,83% do total da receita corrente líquida Portanto, o município vem atendendo Ao que determina a legislação Quanto ao índice de pessoal Nosso próximo indicador É o da saúde Onde a emenda constitucional nº 29 Determina que o município tem que aplicar No mínimo 15% das receitas resultantes De impostos e transferências Nas ações de saúde pública O município de Moro Pará Até o mês de agosto de 2020 Aplicou R$ 2.105.183,21 Valor equivalente ao percentual De 24,49% Da arrecadação dos impostos e transferências No período Esse índice é bem superior Ao constitucionalmente exigido Que é de 15% Portanto, o valor obrigatório Para aplicação até o final do segundo quadrimestre Seria de R$ 1.289.584,09 E o município de Moro Pará Aplicou R$ 2.105.183,21 Portanto, o município vem atendendo Ao índice constitucional da saúde Passamos agora para o índice constitucional da educação Onde o artigo 212 da Constituição Federal Determina uma aplicação mínima de 25% Das receitas resultantes de impostos e transferências Na manutenção e desenvolvimento da educação O município de Moro Pará Até o mês de agosto de 2020 Aplicou R$ 4.563.705,49 Valor equivalente ao percentual De 24,33% Da arrecadação dos impostos e transferências No período Esse índice é um pouco inferior Ao constitucionalmente exigido Mas lembramos que o gestor tem até o final Do exercício para atingir o percentual De 25% Portanto, o valor obrigatório Até o final do segundo quadrimestre Para aplicação na educação Seria de R$ 4.688.975,12 E o município aplicou Até o final do segundo quadrimestre R$ 4.563.705,49 Representando 24,33% Do total mínimo exigido Que seria de 25% Mais uma vez, relembramos Que o gestor tem até o final Do exercício de 2020 Para alcançar o limite mínimo De 25% Nosso último índice de aplicação É o índice do Fundeb Que conforme estabelece o parágrafo Segundo e terceiro Do artigo 211 da Constituição Os municípios devem utilizar Recursos do Fundeb Na educação infantil E no ensino fundamental E o nosso artigo 22 Da lei 11.494,2007 Que é a lei do Fundeb Determina que 60% Dos recursos devem ser destinados Anualmente A remuneração Dos profissionais do magistério Ou seja, em professores Em efetiva regência de classe Até o mês de agosto O município de Morpará Aplicou o percentual De 82,11% Ou seja, bem superior Ao limite estabelecido Quando a obrigatoriedade mínima Dos 60% Seria de 2.465.536,46 O município aplicou 3.374.119,99 Representando 82,11% Do total da receita do Fundeb Aplicado apenas em profissionais Do magistério Senhoras e senhores São essas as informações Que temos a passar Sobre a avaliação Das metas e resultados fiscais Segundo quadrimestre De exercício de 2020 Da Prefeitura Municipal De Morpará Nos colocamos À inteira disposição Para esclarecimentos Através do e-mail PMMorpará Arroba Acima Contabilidade .com.br Muito obrigado Pela atenção De todos De związados Olha só es E De novo É E Ou Se 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 Obrigado.